Boa tarde, não é fácil ter 15 empregos, que elas... E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje vamos dar continuidade à nossa série de análise de livro versus série de Daisy Jones and the Six. Afinal, saiu mais três episódios da série nessa última semana e eu já tô analisando tudo aqui pra vocês justamente pra gente começar essa outra semana com o pé direito pra assistir os próximos episódios porque daqui, ó, é só ladeira abaixo. Inclusive, eu não sei vocês, mas eu tô muito chocada de que eles já lançaram três episódios de uma vez tipo, nessa segunda semana e três episódios na primeira semana. Eu tava achando que ia ser um episódio por semana, daí eu fiquei me perdida. Falei, gente, ferrou no conteúdo, né? Vamos correr aqui. Enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser comprar os livros da Taylor Jenkins Age, o link direto pra Amazon tá aqui na descrição, tá bom? Aproveita, apoia o canal e use o link. E, claro, se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela pra vocês e tem outras redes aqui na descrição, tá bom? Me segue lá que a gente conversa bastante pelo Instagram. Bora, Henrique, você gostou do meu cabelo? Eu cortei, vocês gostaram, gente? Henrique é meu editor, tá? Podem conversar com ele aí nos comentários também, que ele adora. Olha, gente, cortei meu cabelo, repiquei. Falei assim, ah, vou mudar. Ah, eu preciso lembrar vocês, inclusive, que esse vídeo tem spoilers, tá? Então bora. Episódio 4. Faz aquela coisinha bonitinha, Rico. Episódio 4, que eu gostei, que você fez no último, lembra? Faz pra gente. Gente, tem muitas coisas que mudaram nesses próximos episódios. E, assim, eu fico um pouco... Eu fico um pouco noiada de falar sobre essas mudanças, porque, na realidade, não foram mudanças tão drásticas. Algumas foram, claramente. Mas teve outras que foram assim, ah, essa conversa realmente aconteceu, mas não aconteceu no lugar que a série pôs. Aconteceu, tipo, sei lá, um pouco depois da turnê, um pouco antes. Então, tipo, eles meio que mudaram algumas ordens cronológicas das coisas, entendeu? Mas as situações realmente aconteceram. Então, basicamente, se eu ficar detalhando todas as coisas que eles mudaram cronologicamente, mas que realmente aconteceram, ou... Enfim, eu vou ficar, assim, 15 horas falando sobre isso. Então eu peguei as diferenças e as semelhanças mais legais desses três últimos episódios. E alguns fatos que, tipo, foram drasticamente mudados e que não existem no livro, tá bom? Aproveitei pra pegar algumas páginas pra gente conversar sobre isso, porque eu sou dessas, eu quero analisar tudo nos mínimos detalhes. É isso. Bom, uma das coisas que eu sinto muita falta na série, e que, inclusive, uma das minhas seguidoras comentou aqui no meu primeiro vídeo de Days, Jones and the Six, analisando os primeiros episódios, eles não aproveitaram o estilo documentário que já é feito no livro. Porque o que que acontece? Teve muitas cenas que realmente a gente tem que ter ali na série, que a gente quer ver, inclusive. Só que a graça desse livro é que ele realmente é um documentário. Então, tem os depoimentos de todos eles mais velhos, contando sobre os acontecimentos da época em que eles eram uma banda de como foi tudo. Então tem muitos depoimentos, inclusive, que são contados, por exemplo, pelo Billy de uma forma, pela Camilla de outra forma, entendeu? Só que, tipo assim, eles se complementam e eles mostram mais da personalidade do pensamento deles. E eu acho que eles utilizaram na série como se fosse só pra reafirmar o que aconteceu na época, e não pra contar diferentes pontos de vista, sabe? Eu sinto um pouco falta disso. Eu sinto falta de eles realmente... De realmente parecer um documentário. De realmente... Porque, assim, eu até entendo que tenha muita gente falando Nossa, Daisy Jones and the Six é real? Essa banda é real? Foram procurar, inclusive. Só que eu não sinto muito que a série passou essa sensação de que a banda foi real, sabe? Tipo, eu não sei. Eu tava esperando que os atores que fizeram a banda Daisy Jones and the Six, eu tava esperando que eles, tipo, aparecessem mais nessa parte mais velhos, e que realmente tivesse umas partes que realmente parecesse um documentário real, sabe? Sei lá, eu acho que eu tava esperando uma coisa mais crível, talvez. Pra mim, do meu ponto de vista, tá bom? Tipo, eu gostei bastante desse quarto episódio, porque mostra bastante o começo de tudo, né? E acho que, assim, deve ser uma sensação surreal você começar a fazer sucesso, você sentir que você tem potencial. Eles até falam isso no livro, em uma parte. Que é aquele momento que eles ouvem a música deles tocando no rádio, que eles veem... A Daisy Jones, inclusive, trabalha numa... Trabalha numa lanchonete, maior surto da humanidade, que não tem nada a ver com o livro, enfim. E ela vê a música dela tocando, ela vê que ela tá fazendo sucesso. Mas, cara, isso deve ser incrível. E eles passaram isso de uma forma gostosa. O Warren fala isso num momento, que ele fala assim... Vou contar pra você qual é o grande momento da vida de alguém que toca rock and roll. Tem gente que acha que é quando chega o sucesso, mas não é. O sucesso traz uma pressão muito grande. E todo mundo fica com altas expectativas. O bom é quando você pensa que a sua banda está crescendo. Quando tudo que a gente tem é o potencial. O potencial é foda. Felicidade pura. E aí o Billy fala... E quando você começa a sentir que tá fazendo sucesso de verdade, quando o seu estilo de vida muda totalmente e tal, você precisa parar pra pensar e perguntar se realmente merece tudo aquilo, sabe? É preciso aprender a conciliar as duas coisas. O que você tem e o que você acha que merece. Senão você acaba fazendo o que ele fez, inclusive. Que foi não pensar a respeito. Que foi quando ele tava fazendo a turnê, sabe? Tá vendo como várias coisas falas, inclusive, acontecem, tipo, depois ou antes do que a série coloca? Mas enfim, eu acho que essa parte foi muito gostosa de assistir. Bom, essa cena, a primeira, uma das primeiras cenas do festival, ela aconteceu e ao mesmo tempo não aconteceu. Igual eu venho falando pra vocês de que eles realmente mudaram algumas coisas de ordem cronológica e também de acontecimentos da série. Sabe o que eu parei pra pensar agora, Henrique? Se eu falei e viu no começo do vídeo, você acredita? Gente, eu tô ficando maluca. Aquela cena em que ela... O Billy fala que ela vai entrar na quarta música e ela entra antes. E aí ela canta Honeycomb e aí todo mundo pede pra ela ficar na plateia. Enfim, essa cena, ela não aconteceu desse jeito. O que que aconteceu? O que que acontece? O Billy começou a excluir a Daisy de vários shows. Então, ela não fazia shows com eles. Ela não cantava Honeycomb com eles nos shows, especialmente desse disco. Porque ele achava que ela não fazia parte da banda e basicamente ela não precisava estar lá na hora de cantar a música. Então, ele... Enfim, ele excluiu totalmente a Daisy. Só que teve um dia que eles estavam cantando num lugar lá em Los Angeles. E a Daisy tava na plateia. Porque a Daisy, tipo assim... Ela fala que ela não sabia, mas eu tenho certeza que ela tava ali dando uma bisoiada. Tipo, que realmente eles estavam cantando naquele lugar, né? E ela tava na plateia. O Billy se sentiu muito desconfortável de não chamá-la pra cantar Honeycomb com ele. Até porque ele já tava um clima meio estranho. Porque ele não chamava ela pra cantar nos shows, né? Tipo, junto com eles lá. Enfim, ele chamou ela. Quando ele chamou, ele sentiu... Todo mundo ali da banda sentiu que quando ela tava no palco junto com eles, a plateia ia 3 mil vezes mais à loucura, entendeu? Então, era uma coisa, assim, surreal. Eles cantaram, eles tinham uma química muito boa dentro do palco. Então, era uma coisa que conquistava o público. E aí, foi quando todo mundo começou a, tipo... Pensar em que realmente a Daisy deveria estar ali com eles em mais shows. E talvez até fazer parte da banda no próximo álbum, entendeu? Inclusive, a partir daí, o Ted decidiu... O Ted e o Rod, né? Que o Rod é meio que um assessor ali deles. Eles decidiram que eles iam chamar a Daisy... Ó, tá chovendo, vocês tão vendo? Eles decidiram que eles iam chamar a Daisy pra poder abrir os shows do The Six. Então, ela... A partir desse momento, por todos os Estados Unidos, assim, que eles saíram em turnê, ela começou a abrir os shows deles. Então, ela cantava o disco dela, que ela já tinha feito antes. E aí, cantava junto com eles Honeycomb. E muitas vezes, inclusive, ela permanecia no palco, porque a galera amava. E o Billy também começava a gostar mais dessa sensação de ter ela no palco. Porque ele sabia que dava super certo, mas ao mesmo tempo ele era super ranzinza nesse ponto, né? Super cabeça dura nesse ponto. E ele pedia pra ela ficar e cantar de novo... Sei lá, cantar Honeycomb duas vezes no mesmo show, sabe? Então, a gente vê todo esse processo. E não essa coisa meio que... Apareceu um pouco ali, na série, que a Daisy tava super drogada. E que ela queria o palco só pra ela. E que eles disputavam isso. Mas talvez a Daisy, tipo, só seguisse mais o fluxo, sabe? Porque ela tinha o dom, o talento. E, tipo, o Billy que era bem... Ele que cortava, ele que colocava essa barreira entre eles, sabe? A gente não sabe muita coisa sobre a vida pessoal da Simone no livro. Eu gostei dessa parte de ela ter um romance, assim, que meio que motivou... Não motivou, mas colocou mais peso na decisão dela de ir até Nova York. Sei lá, eu só queria que, tipo, talvez ela conhecesse a pessoa lá e não tivesse... É que tá bom que tem que ter algum motivo do tipo... Ai, estou indo e já tenho uma base lá, né? Enfim. Mas eu gostei bastante dessa relação das duas. Eu quero ver mais na série. Espero que a gente veja, né? Até porque a Simone, ela não é o ponto principal da série. Ela... Nem no livro, na verdade. Ela serve mais como amiga mesmo da Daisy. Como a pessoa que, enfim, é muito importante. Vai ser muito importante pra Daisy no decorrer da série. Mas, enfim, tô gostando de ver mais sobre ela. Fiquei muito triste e chocada com aquela cena do assédio. Que foi, assim, é uma coisa muito comum. Não tem muito aqui no livro. Quer dizer, tem no livro, mas é uma coisa muito mais sutil. E a série trouxe esse peso, assim. Eu gostei de ver bastante. Eu acho que uma das coisas que eu tô um pouco feliz de ver na série, até então, não é verdade, é não ter essa rivalidade feminina, sabe? Porque, assim, no livro, a gente... Ok que no livro a gente vê os depoimentos de um pessoal da banda e a Daisy e todo mundo, a Camila e tudo mais, muito mais velhos, com mais maturidade, né? E já olhando pra toda aquela situação que aconteceu no passado de uma forma diferente. Então, muitos dos depoimentos que a gente pode ver, eles são mais carregados de uma compreensão e de um entendimento de tudo aquilo que rolou anos atrás. Então, realmente, eu entendo que pode ser que muitas coisas tenham acontecido de forma diferente e muitas coisas tenham sido recebidas e interpretadas de forma diferente. Mas, o livro não mostra uma rivalidade feminina. Nesse sentido, tipo, entre a Camila, a Daisy, a própria Karen, elas ali... Mesmo que, talvez, elas não concordassem com alguma atitude uma da outra, ainda assim, elas se entendiam e elas tentavam se ajudar da mesma forma, sabe? Eu acho que o final... É que vocês... Eu não posso ainda falar do final, né? Que se você só assistiu a série, você não vai saber. Mas eu sinto que, por exemplo, aquela cena em que a Camila fala com a Daisy que eles são uma família e que... Que tá nos três primeiros episódios, né? Que eles são uma família, que agora ela vai cuidar deles assim como eles vão cuidar dela. Também é uma forma de mostrar pra Daisy, tipo assim, ó, que ela é uma mãezona e que, assim, como ela tá esperando que a Daisy seja respeitosa com eles, eles vão ser respeitosos com a Daisy também, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo, tem muitas... Tem muitas coisas que eles só compreendem, assim, no livro, sabe? Do tipo, a Camila mostrando a foto pra eles, por exemplo. Ela é muito madura ali, sabe? No quesito, ah, se você amar a Daisy, se você gostar dela, a gente... Acabou a nossa história por aqui. E, tipo, é uma pessoa decidida, sabe? É uma pessoa que sabe o que fazer, mas ela não vai tratar mal a Daisy, por exemplo, sabe? Porque ela sabe que a Daisy também tá quebrada. Então, eu gosto dessa coisa do livro e eu espero que isso se mantenha até o final da série. Mas é aquela coisa que eu falei. Por exemplo, na Camila, mais velha, eu já não sinto tanta... Tanta parte do tipo... Tanta empatia quanto eu senti no livro, entendeu? Tanta maturidade quanto eu senti no livro. Eu fiquei um pouco preocupada com isso, inclusive. Ela, tipo, já tava, sabe? Meio puta da vida, assim. E eu quero entender como eles vão fazer isso pra combinar com o final do livro. Vocês vão pro final do livro. Aquela festa na casa do Billy e da Camila nunca aconteceu. Tá bom, quer dizer... Não sei se nunca aconteceu, mas no livro não sabemos nada sobre isso. Então, tipo, não tem nada sobre isso. Tá? Então, não vai ter muito o que eu falei. Tem, por exemplo... É o que eu tô explicando. Tem a Camila insinuando sobre a Karen e o Graham. Tem isso. Tem o Billy pedindo desculpa pra Daisy. Tem isso. Mas nada disso aconteceu numa festa, entendeu? Daquela forma que acaba a força e tudo mais. Ficou linda a cena? Ficou linda! Tipo, é saber separar. Mas não aconteceu no livro, tipo, dessa forma, sabe? Foram esporádicos, assim. Inclusive, eu amo a cena no carro da Camila e do Billy, que a gente assistiu no episódio 4. Eu não sei. Eu gosto muito das cenas dos dois juntos. Porque eu sinto que é um amor mais verdadeiro, sabe? É um amor que não é tão romantizado. Porque, assim, eu vejo muita gente no decorrer do tempo, assim, falando... Ah, você prefere Billy e Daisy ou Billy e Camila? E muita gente fala que prefere o Billy e a Daisy. Justamente por essa coisa avassaladora, sabe? Pelo fogo. Essa coisa de Animes to Lovers também. Todo mundo costuma gostar de Animes to Lovers. Dessa faísca. Dessa adrenalina. Nossa, tá chovendo horrores aqui em casa, gente. Absurdamente. Enfim. Gostam dessa adrenalina? Olha, 14 e 14. Vou fazer um desejo. Pronto. Enfim. Gostam dessa adrenalina, entendeu? Do casal. Só que, no final das contas, gente, o que a gente mais vai querer vai ser um amor do Billy e da Daisy. Falei tudo errado. Só que... Só que o que a gente mais vai querer no final é um amor do Billy com a Camila. Sabe? Tem uma parte que é muito tudo o que eu desejo no amor, sabe? É um amor que não é perfeito. É um amor que tá totalmente quebrado. Que, inclusive, tá por um fio, se você for ver. É sobre isso, sabe? É isso que a gente vai querer no final. Durante semanas, Daisy e eu trabalhamos na composição das músicas. Do Aurora, tá? Até a hora em que estivesse tudo pronto. Eu ficava com a Daisy o tempo que fosse necessário. E todas as noites, quando chegava em casa, Camila estava naquela cadeira. Aí ela levantava, eu sentava, e ela vinha sentar no meu colo. Ela deitava a cabeça no meu peito e perguntava, como foi o seu dia? Eu fazia um resumo do que tinha acontecido e ouvia enquanto ela contava sobre as meninas. Aí eu começava a balançar a cadeira até a gente dormir. Uma noite, levantei da cadeira de balanço carregando ela no colo pra colocar ela na cama. E falei, não precisa me esperar acordada todo dia. Ela estava meio que dormindo, mas respondeu mesmo assim, eu quero, eu gosto. E quer saber? Aplauso nenhum e capa de revista nenhuma eram capazes de fazer com que eu me sentisse mais importante do que quando estava com a Camila. E acho que o mesmo vale pra ela. De verdade. Camila gostava de ter um homem que compunha músicas sobre ela e de ser carregada até a cama. Também não condiz muito com a situação em que ele compunha com a Deise e estava esquecendo a Camila, sabe? Eu acho que ele dava importância pra esses dois momentos e por isso ele se sentia tão dividido. E por isso que talvez tivesse essa sensação de que com a Deise era fogo, era química, era tudo muito avassalador e com a Camila era conforto, entendeu? E aí ele voltava sempre pro colo da Camila no final de tudo isso. Então, sei lá, eu senti um pouco de falta de ele ainda considerar essa importância dela, sabe? E aí que entram muitos problemas que eu já vou contar pra vocês. Inclusive tem uma fala da Camila que eu acho que eu já falei no outro vídeo, mas que eu amo colocar, que é Acho que a gente precisa mostrar que tem fé nas pessoas mesmo quando elas não merecem. Caso contrário, não seria fé, certo? Então eu vejo a Camila de um jeito muito compreensivo, muito maduro. E na série a gente vê ela falando, tipo, se eu me arrependi dessa situação, não sei, me diz você se eu me arrependi ou não. Tipo, muito puta com a situação, sabe? E eu entendo que deve ter sido muito difícil na época. Mas eu acho que nesse momento em que ela dá os depoimentos, ela já tá muito mais madura, muito mais compreensiva, entendendo muito melhor as coisas, sabe? Eu senti um pouco de falta disso. Episódio 5 Eu senti um pouco de falta de falar que a Aurora foi uma composição para a Camila. Porque o que que acontece? Aqui no livro a gente vê muito bem a composição de todas as músicas, tá? E realmente aquele começo em que o Billy falar, a gente já tem todas as 13 músicas do álbum. E a Denzy já fala que compôs mais 20 e eles ficam naquele embate, tipo, de vamos fazer novas músicas, não vamos e tudo mais. A Aurora foi a única música que sobreviveu do Billy, entendeu? Tipo, intacta, entre aspas, né? Intacta. Ele compôs a Aurora para a Camila. E ele não abriu mão de tirar essa música do álbum. E todo mundo gostava dessa música, inclusive, porque era uma das melhores ali que ele tinha composto. Composto. Que ele tinha feito. Enfim, foi uma das melhores. E aí eu não senti, eu senti que faltou isso, porque o que que acontece? Qual que é a coisa por trás do álbum de Aurora e da música Aurora? Foi a única música que sobreviveu do Billy para a Camila. O resto, ele e a Denzy compuseram tudo. Eles fizeram as letras, modificaram várias coisas e fala muito sobre incerteza, sobre insegurança. A Aurora é a única música que fala sobre o nascer do sol, que fala, tipo, sobre a certeza que ele tem da vida. Da vida com a Camila, inclusive. E ele não abriu mão disso. E a Aurora, se eu não me engano, é a primeira faixa do disco. Como se fosse assim, tipo, eu compus tudo isso, só que a Aurora vai ser realmente o ponto ápice. Então, e vai ser o nome do álbum. Então, tipo assim, a Camila sempre vem em primeiro lugar pro Billy. É uma escolha do Billy, entendeu? Não ser sobre a Camila, eu senti essa falta, entendeu? Tem uma... Tem um por trás ali, um contexto atrás dessa escolha. Uma coisa também que eu não gostei, que assim, foi minha, tá? Tipo, não mudou em nada a série, enfim. Mas é que eu queria ter visto isso porque, assim, na banda, a gente tem pessoas com muita personalidade. A gente tem o Eddie, que vivia, tipo, puto com o Billy. Não por conta da Camila, vivia puto com o Billy. Porque o Billy era o dono da banda e tudo que ele falava dava certo. Mas o Eddie, quando queria propor alguma coisa, não dava certo. Enfim, ele tinha uma birra de criança com o Billy, de poder com o Billy. E tinha o Pete, que era irmão dele. E que sempre ficava conversando com a namorada e tudo mais. E que nem dava tanta importância pra banda. Tipo, ele tava fazendo porque ele gostava. Mas ele queria mesmo, tipo, sossegar e ter filhos e casar com essa namorada dele, né? A gente tinha o Graham e a Karen. Que melhores amigos, assim, a banda inteira e tudo mais. O momento inteiro da banda. A gente tinha a Daisy e o Billy. Ih, nossa, eu pus meu brinco aqui zoado, meu Deus. Eu pus ele torcido, dá pra ver? Olha aqui. Ai, vai ficar assim, não vou conseguir tirar. Enfim. Tinha o Billy e a Daisy, que viviam fazendo as músicas. Então, eles ficavam muito juntos, realmente. Tipo, aqueles comentários falando que eles saiam pra compor as músicas. E sempre voltavam com coisas novas e muito boas. É realmente real. Só que a gente tinha o Warren na banda também. Que ele era um pouco mais velho. E ele tava lá por conta da música, sabe? Ele, tipo, tinha os amigos ali. Ele se dava bem com todo mundo. E ele era uma das únicas pessoas ali da banda que não levava o ego à frente de tudo, sabe? Então, inclusive, tem uma fala muito legal dele aqui. Que fala... Enquanto a gente trabalhava naquela música, Midnight. Daisy chegou até mim e sugeriu que eu fizesse uma paradinha na bateria entre a primeira parte e a segunda. E eu pensei um pouco e falei... É, gostei da ideia. Eu me dava bem com o Daisy nesse sentido. Acho que nós éramos as duas únicas pessoas da banda que conseguiam deixar o ego de lado na hora de conversar um com o outro. Então, tipo, eles conseguiam fazer isso entre eles, sabe? E eu acho que o Warren conseguia fazer isso com todo mundo. E aí, eu fico muito chateada quando ela fala aquilo pro Warren. Tipo, de... Ai, eu vou usar o que eu quiser e você não precisa... E você não vai ficar babando em mim, sabe? Porque, assim, a fala é legal. Só que não precisava ser com o Warren, entendeu? Tipo, tinha tantas outras coisas, assim, envolvidas ali. Tantas outras pessoas pra falar. Não acho que teve a necessidade de ser com ele. Achei... Eu queria ver isso, entendeu? Tipo, uma parceria e não um lacre em cima dele. Enfim. Eu achei muito legal, inclusive, essa parte do estúdio. Onde teve uma revoluçãozinha ali. Porque, basicamente, o Billy cuidava de tudo, 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 tudo da banda. Falava tudo que eles tinham que fazer. Os arranjos e tudo mais. E a Daisy chegou falando... Quebrando tudo isso, né? Ela chegou falando... Ah, eu compus as músicas. A banda não é só sua. Eu acho que a gente tem que ver a opinião da Karen. A opinião do Warren. A opinião do Graham. Do Eddie. Enfim. Todo mundo tem que dar opinião sobre o que quer fazer. Eu acho que a gente pode montar as nossas próprias partes. E, tipo... Isso meio que quebrou o Billy total. E foi até por isso que ele já começou... Não por isso, né? Por muitas coisas. Que a birra só ficou ainda maior entre ele e a Daisy. E foi ficando cada vez mais difícil conciliar isso pras outras pessoas ao redor. Mas, juntos, eles criavam coisas extremamente boas. Então, tipo... Meio que valia a pena todo esse ranço entre eles. Se fosse pra fazer um álbum incrível, entendeu? Então, o Billy e a Daisy, eles vão pra um apartamento do Ted. Pra poder criar as músicas. Na realidade, muitas das coisas, das conversas que eles tiveram nesse meio tempo, realmente aconteceram. Só que aconteceram de maneiras diferentes e tudo mais. E entra naquela base que eu já tinha comentado com vocês sobre isso. Eles realmente conversaram sobre todas as inseguranças deles lá no apartamento do Ted. Foi super legal, inclusive. Esse momento em que eles estão comendo hambúrguer foi depois que eles brigaram um monte na casa do Ted. Daí eles voltaram, foram comer hambúrguer. E dali que surgiu, tipo, o primeiro ponto ápice pra criar uma das músicas deles. Que, inclusive, foi quando eles estavam conversando e a Daisy falou. Às vezes parece que alguns de nós estão correndo atrás de nossos pesadelos. Da mesma forma que as outras pessoas correm atrás de seus sonhos. E foi daí que surgiu, tipo, a primeira estrofe pra poder fazer uma das músicas. Que, tipo, seria sucesso na banda. Até agora eu entendo melhor também porque o nome do episódio foi Fire. Olha essa frase da Daisy. E sabe como são as coisas? Esse tipo de ligação com as pessoas é meio como que brincar com fogo. Porque é bom ser compreendida. Se sentir em sintonia com alguém. Num nível em que ninguém mais está. E tem um momento também em que, tipo, eles meio que se contradizem quando eles estavam lá no apartamento do Ted. Porque foi justamente quando a gente acha que vai rolar um beijo entre eles. Mas a Daisy fala assim, ah, daí eu levantei e fui embora. E o Billy fala, ok, daí eu levantei e fui embora. Só que, tipo, meio que eles se contradizem ali, tipo, do que realmente aconteceu. E realmente parece que aconteceu alguma coisa, mas eles não estão confortáveis de falar isso pro livro, entendeu? E depois eles ainda começam a falar assim, os dois queriam fingir que nada tinha acontecido. Só que pra gente que tava lendo o livro, nada realmente aconteceu. E aí meio que deixa subentendido realmente que teve esse beijo. Tanto que no livro, em momento algum, a gente vê um beijo entre eles, entendeu? A gente só vê essa faísca, essa sensação de que realmente tá rolando alguma coisa. Mas o beijo em si, a gente só supõe que aconteceu, entendeu? O que já explica pra vocês também que o beijo que aconteceu, quando ele tava tentando fazer ela gravar Impossible Woman, que não ficou com esse nome, ficou com outro nome, inclusive, a música, não tem um beijo lá fora. A não ser que a gente não tenha sabido desse beijo. É sabido que fala. Sabido desse beijo. Enfim. A gente não soube do beijo. Então, tipo, não aparece em momento algum esse beijo aqui no livro, entendeu? Entendeu? Falando do Graham e da Karen, eu fiquei um pouco chateada como as coisas aconteceram também. Por quê? O Graham, ele não se envolve de uma forma tão forte como ninguém no livro, pelo menos nessa época, assim, que a gente saiba. Eles são, tipo, muito, muito, muito amigos, muito amigos. E a Karen sempre soube que ele, tipo, gostava dela. Só que ele sempre achou que ela não gostava dele. E a primeira vez que eles ficaram, não teve nada a ver do jeito que ela repeliu ele, entendeu? Foi, na verdade, muito mais engraçada e muito mais fofa. Porque é a partir dali que eles começam a ficar juntos. Não de um ciúmes da Karen que nasceu, de uma percepção que ela teve a partir de uma outra menina que ele tava saindo, que é a Carol, né? Essa Carol, ela não aparece nesse começo do livro. Inclusive, nem sei se o nome dela é Carol mesmo. Mas, enfim, ela não tá... Em 80% do livro, ela não tá. Só pra vocês terem uma ideia. Exatamente. Olha essa parte, que eles ficam mesmo pela primeira vez. Do nada, a Karen decidiu ligar pro quarto de hotel do Graham. Do nada, ela resolveu. Ela ligou pra ele, ela falou oi, ele falou oi, aí ela falou. A gente ficou em silêncio no telefone por um tempo. Aí eu falei, por que você nunca tentou nada comigo? Que ele nunca tinha tentado até então. Dava pra ouvir que ele estava tomando uma cerveja. Consegui escutar o barulho do gole. Ele disse, não gosto de me arriscar quando sei que não tenho chance. Quando eu vi, já estava respondendo sem nem me dar conta. Eu falei, ninguém nunca disse que você não teve chance, Duny. Assim que terminei de falar, percebi que Graham tinha desligado o telefone na outra linha. Daí aparece o Graham falando embaixo, nunca corri tão depressa na minha vida quanto naquele dia, em direção ao quarto dela. Aí a Karen falou, três segundos depois, sem exagero, escutei uma batida na porta. Quando abri, Graham estava todo esbaforido. Uma corridinha daqui até ali e ele já estava sem fôlego. E foi muito legal, porque foi quando eles ficaram pela primeira vez. Dali, então, eles ficaram juntos, assim, por muito tempo. Então, eu fiquei bem chateada, assim, por ter essa discordância entre eles que apareceu na série, sabe? Eu acho que eles deviam ser um pouco mais fofinhos, nesse sentido, entre o amor deles ali. E mostrar um pouco mais da paixão do Graham por ela. Ver como eles foram, tipo, de amigos pra amantes, sabe? Tipo, eles são o friends to lovers do livro. Teve uma das partes também que eu mais gostei, que foi quando o Ted fala que ele é muito gênio por ter, tipo, juntado a Daisy com o Billy. I'm a motherfucking genius. Isso realmente acontece no livro, ó. O Billy fala assim, nós tocamos para a Ted e quando terminamos ele perguntou, é isso que vocês podem fazer quando trabalham juntos? A gente se olhou e eu respondi, é. E ele disse, bom, então eu sou um gênio. Ele começou a rir todo orgulhoso de si mesmo. Então, tipo, nossa, foi muito legal ver ele falando isso, tipo, realmente ele encontrou... Sabe aquela coisa de eureka? Ele encontrou ouro ali entre eles, sabe? Entre a Daisy junto com a banda. Então, foi muito legal de ver ele falando isso na série. E entra aquela fala que eu comentei sobre o Billy chegar em casa e a Camilla tá esperando ele. E eles conversarem, ter todo aquele conforto e aconchego. Eu senti falta disso, principalmente porque eles colocaram uma cena que, na realidade, foi boa. Eu gostei da cena. Só que não condiz, basicamente, com o que o Billy é com a Camilla também. Porque é o momento em que ele chega todo feliz, porque ele teve um dia incrível com a Daisy compondo as músicas. E ele, tipo, chega pra transar com a Camilla, entendeu? Tipo, e chega muito, muito, muito feliz. Tem essa sensação de que, como se ele imaginasse que ela fosse a Daisy, entendeu? E eu acho que ele sabia diferenciar muito bem as duas coisas. E ele sabia que a Daisy era proibida pra ele, entendeu? Mas, assim, foi até legal de ver essa cena. Eu gostei. Eu achei que teve um peso legal, assim. Tá, episódio 6. Eu acho que essa parte da criação do álbum, por ser muito mais longa no livro, ela dá uma sensação de que como se a gente estivesse participando de tudo aquilo. E como se tudo fosse muito bom e muito surreal. De uma criatividade muito exacerbada, sabe? Então, eu gostei de como eles colocaram na série, achei muito legal. Mas ainda prefiro do livro, porque eu sei muito mais os motivos de cada palavra ter sido inserida na canção, de cada trecho, cada estrofe. Os sentimentos que estavam envolvidos em tudo aquilo, sabe? Então, sei lá, eu prefiro no livro. Eu acho que o livro é bem melhor nesse quesito. Dá pra entender melhor. E a gente já entra em outro contexto, como eu já disse pra vocês. E eu quero ressaltar no vídeo de hoje, que é... A Camila nunca ficou com o Ed, gente. Ela nunca ficou com o Ed. Porque o Ed não... Primeiro que o Ed não era apaixonado pela Camila. Ponto. Ele tinha muito mais essa coisa pela Daisy, porque ela revolucionou a banda e fez tudo que ele não conseguiu fazer, do que pela Camila. Tipo, nunca existiu isso, sabe? A única menção que a gente tem sobre a Camila ter saído com outras pessoas, talvez, foi numa fala do Billy, em que ele fala assim... Eu acho que dizer tudo que você pensa e sente... Bom, tem gente que é assim. Eu e a Camila não eram. A gente confiava no outro pra lidar com o resto dos detalhes. Não sei bem como explicar, porque falando agora, parece loucura eu e a Camila nunca termos falado abertamente sobre Daisy Jones. Porque ela era um fator importante na nossa vida, era óbvio. Sei que pode parecer meio falta de confiança, que eu não confiava nela pra contar o que estava rolando com Daisy. Ou que ela não confiava em mim, a ponto de se sentir à vontade pra tocar no assunto. Mas na verdade é o contrário. Mais ou menos nessa época, ou um pouco antes ou depois, não lembro, um sujeito da época do colégio ligou pra Camila. Um cara que era do time de beisebol da escola e que foi par dela num baile e tudo mais. Acho que o nome dele era Greg Egan, ou será que era... Enfim, ele não sabia o nome do cara. Ela me disse, eu vou sair pra almoçar com o Gary Egan. E eu disse, beleza. E ela foi almoçar com o cara e só voltou 4 horas depois. Almoço nenhum dura 4 horas depois. Quando ela voltou, me deu um beijo, foi cuidar da roupa suja ou fazer algum outro trabalho de casa. E eu perguntei, como foi seu almoço com o Greg Egan? E ela respondeu, legal. E não disse mais nada. Nesse momento eu percebi que o que aconteceu entre ela e o Gary, que ainda sentia um pelo outro, que quer que possa ter rolado, não era da minha conta. Não era uma coisa que ela quisesse conversar comigo. Era um assunto pessoal dela. E eu não tinha nada a ver com aquilo. Não tô dizendo que eu não ligava. Claro que eu ligava, e muito. Só tô falando que quando você ama alguém de verdade, às vezes a pessoa pode querer coisas que vão te magoar. Mas vale a pena se magoar mesmo assim. Eu magoei Camila. Só Deus sabe o quanto. Aí ele comenta, tipo, das coisas que ele fez, de como que é o amor, enfim. Mas é a única menção que a gente tem em relação a ela ter saído com outra pessoa. E a gente não sabe também se realmente rolou alguma coisa ou não. E era assim entre eles. Eles não conversavam sobre a Daisy Jones e não falavam sobre esse assunto. Porque como o Billy também dava atenção pra ela, também tratava ela super bem. E também via intenção em ficar com ela, escolhia ela no final das contas. Eles meio que deixavam isso, assim, velado. Era um segredo velado, entendeu? Todo mundo sabia que provavelmente rolava alguma coisa. Ou que provavelmente rolava no sentido de, tipo, ter um clima ali. Mas ninguém falava, entendeu? Então, sei lá, eu senti um pouco de falta dessa ambiguidade na série. Porque era isso que eu queria ver, entendeu? Ao mesmo... Eu sei que muita gente gosta de ver esse embate, essa coisa. Mas não foi isso que aconteceu no livro. E é justamente por isso que eu gosto do livro. Porque ele deixa essa coisa duplicada, sabe? Esses pensamentos duplicados. E é justamente por isso também que ela não fica com o Eddie. Eu acho que ia dificultar muito mais a relação deles na banda lá. Então, enfim, nunca teve isso. Ela nunca ficou com o Eddie. E, olha, eu quero só ver como é que eles vão resolver isso na série, inclusive. Essa parte da entrevista também acontece de forma diferente. A Daisy realmente fala do Billy pro cara da Rolling Stones. Só que é depois de uma noitada que eles saem pra beber e tudo mais. E o Billy acaba não indo. Porque ele evita coisas que tenham a ver com o vício dele. E a Daisy acabou falando tudo que ela sentia. Falou que ele tinha perdido o nascimento da filha. Enfim, falou um monte de coisa. E aí, realmente, o Billy, depois, quando o cara vai confrontar ele, ele fica sabendo de tudo isso. E dá um motivo melhor pra falar na revista, que é esse embate entre os dois. Todo mundo vai gostar muito mais de ouvir que os principais da banda se odeiam do que as coisas que aconteceram no passado, sabe? Porque isso é muito mais recente. Eu senti muita falta também de uma coisa mais forte na cena em que a Daisy pisa nos cacos de vidro. Porque eu nunca vou esquecer dessa sensação de ler essa cena em que o Billy e o Rod, que ele é meio que o assessor ali, que ele não aparece muito na série, apareceu só no começo, mas ele continua na jornada, assim, dos The Six. O momento em que eles vão até a casa da Daisy e ela tá totalmente drogada. Ela, assim, num nível muito absurdo a ponto de ela não sentir que ela tá pisando nos cacos de vidro e que tem sangue pra todo lado. Tipo, você, sabe? É uma coisa muito absurda. E eu queria muito ter visto isso muito mais forte. Até por conta disso que o Billy escreveu Impossible Woman, que é a música, inclusive, que ela vai cantar e que ela tenta, tenta cantar e ela não consegue. E o Billy vai lá, beija ela na série. Isso que acontece, né? Beija ela e ela volta e consegue cantar. Tipo, na série foi muito diferente, ela não conseguia cantar porque o Billy queria uma coisa muito mais visceral e não fofinha, entendeu? Ela queria, tipo, ela errasse até, sabe? De tão visceral que ela tava cantando. Ela só conseguiu depois de muitas vezes e foi um take, assim, perfeito que eles fizeram, sabe? Eu senti um pouco de falta de ver isso. Enfim, mas quem sou eu, né? Outro ponto é que no livro a Camilla não vai junto até o Canyon pra poder tirar as fotos do álbum, né? Inclusive, eu fiquei me questionando por que que eles mudaram a foto do álbum, porque a descrição é muito clara no livro. Eles descrevem que o Billy e a Daisy, tipo, se olharam poucas vezes durante o ensaio e foram só únicas duas vezes que eles se olharam, que foram as únicas duas fotos que o fotógrafo conseguiu capturar dos dois, tipo, que ficaram boas, que inclusive foram capa e contracapa do álbum. Então eu senti um pouco falta disso e aí eu entendi que eles colocaram na série como se a Camilla tivesse tirado a foto do álbum, entendeu? Ela que pegou aquele clique. Ideia legal? Sim. Porém, sei lá, ainda prefiro no livro. Ainda gosto mais do livro, talvez. Porque tira essa coisa de ser tudo velado, sabe? A Camilla sabia o papel dela naquilo tudo e ela se colocava muito como a mãe e o suporte do Billy. E aí eu senti um pouco de falta disso, tipo, de ter dessa outra forma. Eu gostei. Eu consigo separar a série do livro, tá? Mas ainda assim, prefiro mil vezes mais o livro. Eu acho que foi muito mais legal, muito mais emocionante conhecer a história e muito mais detalhado, com certeza. Eu só tenho muito medo do que eles vão fazer daqui pra frente, se eles vão mudar o final drasticamente, o que vai acontecer com tudo isso. Porque o final é realmente muito emocionante, eu chorei bastante. E eu acho que vai ser muito bom a gente ver e continuar sem rivalidade feminina, trazer mais um pouco de maturidade pros personagens. Eu quero muito ver o que vai acontecer nesse final. Mas enfim, essas foram algumas diferenças e semelhanças entre a série e o livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E você pode assistir o primeiro vídeo dessa série com os três primeiros episódios que tá aqui no canal. É só clicar no vídeo aqui. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente também, que tá aqui do lado, tá bom? E claro, não esquece de se inscrever no canal, que tá na minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.